Arachá Brasil Vendo ônibus Aqui pessoal, em cima da rodoviária Entrei na lojinha aqui Deixa eu ver o nome da loja Marcia Santana Só que a mulher não tá aqui, tá o filho dela aqui Não vou mostrar ele agora, mas aqui Aqui é a promoção, a camisa 49, 39,99 34,99 34,99 Ali também, essa aqui também de oncinha Uma meninada que ama também 34,99, várias peças Licença aqui, irmão Aqui ó Várias peças aqui, ó Rosa Não, rosa esse outro aqui, ó Essa outra aqui já é unissex Tem aqui as lá de cima 34,99 Essa aqui é cropped, né 35,99 Tem essa outra com estampa aqui, ó Linda também, ó 29,99 Uma variedade aqui, ó 24,99 44,99 44,99 49,99 Obrigada Essas aqui também, ó Várias lindas estampas Tem essa aqui com detalhe, ó Pessoal, sou meio leigo aqui Tô mais mostrando mesmo Tem gente que sabe explicar Cada detalhe das brusinhas aqui Essa aqui é cropped Também, ó 25,99 Tem uns colares Aí, ó 24,99 Tem que editar também É Ó, pessoal Aqui a loja do rapazinho aqui Aqui o WhatsApp Que é só pausar o vídeo, ó 12,997,09 60,39 Tá uma embaçada Pegou Que é Marcia Santana Modas Fashion Xau, irmão Valeu, obrigadão, hein Aí sim Aí você dá uma manhada Até amanhã lá Que esse vídeo vai sair Alô Ah, pessoal Saí dentro da lojinha Aqui, ó Essa aqui, ó Em cima da rodoviária Aqui A igrejinha ali Essa é a loja Aí, ó Entre elas Bruzinha aqui na frente, ó 30 reais Ó, doguinha Preço coletinha Lindo coletinha Não tá marcando Tá marcando Você tá marcando E o preço Não tá Aqui a promoção 22 A vista 20 reais, ó Aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí A jaquetinha Que legal É canga, né Você acha que chama É canga Quem vê o vídeo Dá uma corrigida aí E aí E aí E aí E aí E aí O ônibus da cometa Saindo a guarda parecida Aproveita Já mandou um abraço Para o Newton Alexandre Acosta Para o Brás Félix Então hoje é uma sexta-feira Maravilhosa Várias pessoas chegando Saindo da parecida Vou pegar esse caminho Que vou lá pra cima Daqui a pouco Já já vai ter umas 3 horas da tarde E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL PELA LAIRTO DO POSTO DE SAÚDE FORTA ABRAÇO PARA O MATEUS E PARA O AGREEM Um abraço para Luciimar Um abraço para José Roberto Osmar Serapião de ITI ITI RAPURA ITIRAPUÁ São Paulo Fátima Ferreira Giovanni Kramer Falou pessoal, até o próximo vídeo Se chegou até aqui, curta, comenta, se inscreva Falou